Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Existem várias maneiras de se cuidar Então a gente tem que deixar bem claro que cada pessoa tem o seu olhar para si mesmo Então o importante, antes de tudo, é a pessoa estar confortável e se sentindo bem E essas maneiras para chegar a se sentir bem é que muda de pessoa para pessoa Meu nome é Juan, eu sou editor do blog Amos Que Se Cuidam Cuidar de si é fundamental e o blog tem essa proposta de trazer informação e tendência Para o homem estar atento ao que está rolando no mundo, de novidade E se adequar e incorporar o que acha interessante para si Essa mudança no perfil do homem já vem acontecendo naturalmente Assim como aconteceu com a mulher, que foi mais incorporada socialmente E se é o ambiente da casa e poder trabalhar e garantir sua autonomia O homem também vem sofrendo esse processo de transformação Ele vem percebendo que a imagem é importante para o seu ambiente profissional Que é importantíssima para as suas relações e que isso estimula a sua autoconfiança O blog do Juan é um público muito fiel e focado nas dicas que ele dá Porque são dicas práticas do dia a dia É uma coisa real que ele faz e dá certo É um produto que ele usa e fala como usar, para que usar e o que resolve Durante a adolescência, é frequente a adolescência ser cometido por acne Foi um problema que foi se agravando, então é aí o interesse de estar procurando um médico dermatologista Para estar tratando Como foi algo frequente e persistente, eu precei de medicamento além de uso tópico ou também uso oral E por isso foi também um estalo para estar buscando melhor imagem e tentar se ver no espelho da melhor forma possível Quando começou a acne, ele começou a querer tratar, logicamente que ele veio ao médico E a gente foi fazer o tratamento que foi com o Roctan na época Então, assim, eu acredito que foi isso que levou ele a buscar informações na net sobre o assunto E querer melhorar a dele e outras pessoas que também tinham acne É, como é que foi o dia hoje? Corrido, como sempre Minha mãe é uma pessoa muito fácil de lidar, nós temos um ótimo relacionamento O dia é ruim ter uma agenda cheia, né? Todos da casa tem, na verdade Mas a gente não... sempre nas refeições, nós estamos juntos, fazendo refeições juntos e conversando Nossas conversas se estendem nas refeições Sempre são os três rounds, né? Manhã, tarde e noite Então, eu vou voltar à noite em casa, mas... Eu vou chegar um pouco mais tarde Eu não diria que vaidoso, cuidadoso sim A ideia do blog, ela surge a partir de pesquisas que eu fiz na internet Sobre assuntos, sobre cuidados pessoais e moda masculina E que eu não obtive retorno, né? Acessava através das ferramentas de buscas E não achava sites que falavam sobre alguns assuntos dessas temáticas Daí, em paralelo a isso, eu achei blogs femininos sobre esses assuntos E deu o estalo de por que não criar o meu próprio blog E compartilhar informações sobre essas temáticas Nunca tive a perspectiva de ter um blog profissional Quando surgiu, logo que eu criei Homes que se Cuidam Ele tinha uma abordagem de resenha de produtos E não tinha uma periodicidade nas publicações Então, esse processo de perceber que havia uma demanda E que eu precisaria estar me adequando Porque as pessoas queriam essa informação Então, por que não publicar diariamente? Por que não estimular essa interatividade com o pessoal? O legal dessa parte é poder mostrar aos leitores O que, de fato, eu experimentei e gostei Estou em casa, a campanha toca Nós vamos lá, quem estiver em casa vai lá, recebe E aí, eu coloco na mesa dele E lá, quando ele chega, ele abre Compartilha ou não conosco Depende do que ele achar Para vocês terem uma ideia da proporção de Homes que se Cuidam Esses que são tantos produtos que eu recebi durante essa semana Que eu vou estar experimentando e contando para o pessoal que acessa o blog HQSC, Homes que se Cuidam Hoje o blog é um dos líderes do segmento de moda masculina no Brasil Ou seja, é um dos maiores blogs Tanto de tráfego como influência Dentro da temática que aborda O blog como hoje é referência no segmento de moda masculina Se torna um grande atrativo para qualquer portfólio de qualquer profissional Então, muitas pessoas procuram Me procuram para poderem contribuir também com o conteúdo do blog Eu conheci o Juan no evento internacional de carro Eu fui representando o meu blog Ele foi representando o blog dele A gente tinha coisa muito em comum Ele começou a dar dica para mim Assim, num papo mesmo E eu falei Pô, acho que você pode me ajudar E ele falou Eu acho que você também pode me ajudar A gente começou a trocar figurinha Ele começou a compartilhar as coisas no meu blog Eu comecei a compartilhar as coisas no blog dele Hoje eu represento ele aqui em São Paulo É uma coisa mais profissional Faz isso porque eu não tenho uma pessoa hoje aqui para mim Os eventos sou eu que vou representando o blog Pego as novidades, pego a matéria, fotografo, escrevo, faço o release Tanto quanto a agência também Quando é para fechar algum job eu que vou representando o Juan Tem dia que a gente se fala o dia todo Não cobra nada via conexão à internet Fazendo mil coisas, tirando foto e tal Comercialmente tem duas formas Testando o produto naturalmente, dando uma dica Ou a empresa que vem e contrata uma ação com a gente Vendendo publi no publi editorial Que a gente faz uma resenha mais detalhada Como que usa Com vídeo, com foto, com detalhe do produto A aplicação, desde o começo, onde que compra Ou o banner no site Então a gente tem duas formas de rentabilizar isso Pelo Google, que ele paga para a gente por clique Ou pela marca, que compra um espaço publicitário no blog E não vai atender, velho Tá ocupado Deve estar fechando uma ação milionária O blog propicia, além do dinheiro, propicia outras coisas Como as viagens, um network bacana Então é uma oportunidade muito rica de você estar, além de ganhando dinheiro Estar viajando, conhecendo outros lugares Conhecendo outras culturas E outras tendências E o que de fato está rolando no mercado Ano passado, a convite de uma grife francesa Eu pude estar presente no lançamento de uma websérie De um perfume VIP Para uma clientela A E foi um momento, uma experiência única Um momento de troca de experiências com profissionais Inclusive de outros países Foi um momento que, além de encontrar amigos Também do Brasil Eu pude fazer essa troca de experiências E o fato de estar presente Para o lançamento de um perfume que é considerado VIP E que tem uma lista de convidados Que é considerada VIP É fruto do reconhecimento do blog O mercado de cosméticos masculinos no Brasil É o segundo maior do mundo Então nós temos um enorme potencial Inclusive a superar a primeira colocada Nós temos essa mudança do perfil Do comportamento do homem Então o blog hoje Apesar de ter um grande alcance E estar como líder do segmento Podem dirigir muito mais pessoas E estar aí se retransformando Inclusive para outros formatos como TV Nós somos empreendedores Como blogueiros Porque nós produzimos conteúdo E monetizamos esse conteúdo Para quem usa camisa com manga Uma dica muito legal é dobrá-la Antes de vestir a peça Assim você consegue fazer a barra Com muito mais facilidade E não vai ter mais nenhuma dificuldade A dobrá-la já quando estiver vestindo É uma dica simples, mas vale muito a pena Ele faz disso a profissão dele Então é Super empreendedor Super jovem também É bacana isso Ver que a garotada está começando agora E está começando a fazer coisa Que empresa e agência não faz Hoje eu poderia estar apenas com o blog Mas como eu tenho duas paixões Que é a saúde pública E também o blog Que surgiu há muito tempo E hoje criou Se tornou referência E criou um respeito Criou uma relação de respeito Com os leitores Não viria sentido algum De desfazê-lo Ou de não seguir Vamos esquecer Cuida o ponto com E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti